Um dos miradouros oferece uma vista magnífica para a bonita Baía do Seixal e para a história de uma das maiores fábricas do Cortiça do Mundo, que hoje faz parte da renovação de um amplo espaço urbano no Seixal. O miradouro fica numa zona verde, antes rodeado da fábrica Mundete, e oferece-nos uma excelente vista da Baía do Seixal até Lisboa. Vê-se tudo daqui, vê-se o Cristo Rei, vê-se Lisboa, vê-se Lisboa até à Expo, o Seixal lá por baixo, se vê lindamente a Baía, quando está cheia, é uma maravilha, é linda. E tem outra praia do Seixal, não sei se conhecem, que é aquela praia do lado de lá, que é chamada Praia dos Corvos. Gilberto estava acompanhado de um familiar a fazer um passeio no parque. Quando falei com ele, tinha acabado de ver uma fotografia com os cinco moinhos de maré existentes na Baía. Do miradouro conseguimos ver quatro e destacam-se na paisagem Ribeirinha. A vista e o ambiente são convidativos. Gosto muito. Isto é um sossego. Só tenho pena não ter dinheiro para comprar uma casa aqui, para ter aqui o meu sossego. Quando se tirou todas as infraestruturas que havia da câmara, e se reuniram todas ali no edifício principal, alguém dizia, e até eu pensei, isto ia morrer. Não. Desenvolveu como dormitório e como fins de semana a gente vir aqui a almoçar, um ar próprio. Aqui, se for ali para o lado, onde é o campo do Benfica, já é mais úmido e mais ventoso. Aqui não. Isto faz parte da baía. Toda esta zona que pertencia à antiga fábrica está a ser renovada. Parte das instalações foram musealizadas em 1988, alguns anos depois do município ter adquirido as instalações da Mundete. A fábrica da Mundete também já terminou há muitos anos. Ou desde que a cortiça começou a ter menos valor. Agora já até muito, mas o lucro era pouco. O que estão destruindo agora, quando vão fazer um hotel, quando já fizeram campo de jogos, quando fizeram aqui o eco-museu, a coisa da música, da escola de música, tudo isso, bem, e até próprio Lidl lá em cima apanhou terrenos, mas é muito grande isto. No acesso ao Parque Urbano do Seixal, passamos por algumas destas instalações que foram adaptadas. É o caso do polo da Escola de Música do Conservatório Nacional e dos serviços centrais do Eco-Museu. Aqui o edifício tem na fachada o nome da fábrica. A construção é de 1943, serviu durante vários anos de casa de infância para os filhos dos operários. Em 1995, passou a espaço de escritórios, da administração e de serviços comerciais, até 1988, quando a Mundete encerrou, muito por culpa da concorrência do plástico. No interior, podemos ver documentos e alguns instrumentos utilizados na fábrica, que produzia vários produtos de cortiça. No período áureo, chegou a ter mais de 4 mil operários. Era uma das principais fontes de trabalho nesta região. Eu trabalhei nela também. Também lá trabalhei há alguns anos. Era muito grande. Vinha muita gente de Coina, do Barreiro, Amigas do Montijo, Quinta do Conde, muita gente que frequentava aquela fábrica. Mas a zona mais forte era o pessoal do Seixal, que lá trabalhava. Suzete Ribeiro trabalha agora num bar, na Ponta dos Corvos, um dos lugares que capta a atenção do Miradouro das antigas instalações da fábrica. Ao longo do bonito passeio Ribeirinho, conseguimos ter também uma vista interessante para o final da língua de terra, que quase fecha a Bahia, e para o alto da encosta, onde se alongava a fábrica da Mundeta.